Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. O programa de hoje vai tratar sobre uma questão antiga na sociedade brasileira, a dupla jornada de trabalho feminino. Nessa segunda metade do século XXI, continua tudo como era antes. Ou seja, nada mudou para as mulheres nesse início do século. Isso porque, a despeito das mulheres terem ampliado a sua participação no mercado de trabalho e de estarem em busca de novos projetos pessoais, as mulheres continuam sendo as principais responsáveis pela realização das tarefas domésticas no Brasil. A constatação desses dados é da pesquisa Trabalho Feminino e Vida Familiar, Escolhas e Constrangimentos na Vida das Mulheres no início do século XXI, desenvolvido no Núcleo de Estudos da População Elza Berkó, o neto aqui da Unicamp. E para falar sobre essa pesquisa, eu convidei aqui para conversar nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp a professora Maria Coleta de Oliveira, que é professora do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e pesquisadora do NEPO. E a professora Glaucia dos Santos Marcondes, também pesquisadora do NEPO, do Núcleo de Estudos da População. Eu sou Marcos Vinicius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, o LabJor. Bem, eu acho que nesse preâmbulo já deu para dar uma noção de quem é esse trabalho de vocês. Nada mudou, vamos dizer, do século XX para esse século XXI, nada mudou dentro da estrutura das mulheres no trabalho, nessa dupla jornada. Ela trabalha fora, trabalha em casa. Eu acho que mudou porque ampliou a proporção de mulheres que estão nessa condição de dupla jornada. A gente sabe que nos albores do feminismo o simbólico foi a queima do sutiã, não é? Perfeito. E a tese era a luta contra a dupla jornada. E isso foi o quê? Anos 60, no Brasil nos anos 70, na Inglaterra e nos Estados Unidos nos anos 60. E nós estamos em 2015. E os dados, os últimos dados que nós usamos são os da Pesquisa Nacional por Amor de Domicílios, a última edição da pesquisa anual, porque agora ela é uma PNAD contínua. Enfim, tem algumas alterações técnicas e metodológicas, mas o que a pesquisa de 2012 revela é que a proporção de tempo que as mulheres gastam, usam com o trabalho da casa, de supervisão da casa, de realização direta dos trabalhos da casa, de cuidado com os filhos, enfim, do cuidado. O cuidado é uma especialidade feminina. O cuidar, né? O cuidar. Houve quem dissesse agora no Dia Internacional da Mulher, eu no Instagram, eu sou péssima para essas coisas da informática, e eu tive que entrar no Instagram por causa do que eu queria comprar, um biju. Coisa bem feminina, né? Então, eu entrei no Instagram e tinha lá para seguir a Ana Hickman. Eu não seguia a Ana Hickman, tinha outros globais. E uma das pessoas globais lá dizia o seguinte, que a múltipla tarefa é a virtude feminina. Eu digo, se é a virtude feminina, eu quero o royalty. Não é? Sem dúvida. Porque se isso aí é uma especialidade feminina, então... Sem dúvida. Eu estou distribuindo na sociedade essa especialidade, quero o royalty. Perfeito. Não é? Então, é uma questão interessante. Que legal, você? A gente vê um pouco, acompanhando os dados anuais, a gente vê o reforço dessa condição de cuidadora, quando é uma pergunta simples dentro da PNAD. Você faz na semana alguma atividade, tarefa doméstica? O IBGE é muito amplo nisso. Você pode ser qualquer coisa, desde tirar o lixo, até cuidar de uma criança, só não tem cuidar de idosos. Então, é só para deixar claro para o telespectador, nessa pesquisa da PNAD, essa pergunta, ele é feita direta para as mulheres e para os homens. Sim, é feita... São dois conjuntos. Ela pergunta, primeiro se a mulher trabalha, se trabalha fora, se não trabalha, trabalha fora e trabalha em casa. É, a PNAD, ela pergunta, ela tem todo um bloco de questões que é de trabalho. A gente só vai saber se trabalha fora e se trabalha junto quando você vai olhar para o banco. Mas é feita essa pergunta para todo mundo de 10 anos em diante, é feita tanta pergunta de trabalho, de ocupação fora de casa e faz essas duas perguntas. Você realiza alguma tarefa doméstica na semana na sua casa? E se a pessoa fala assim, eu faço? Então, aí se pergunta, quantas horas da sua semana você se dedica a essas tarefas? E aí a gente vê que as mulheres, é sempre assim, anual, é mais de 90%, 92% delas, que dá acima de 16 anos, que declara que fez alguma. Agora, quando chega nos homens, 40%, 42% dessa população de homens adultos de 16 a 59 anos, que declara ter feito qualquer tipo de atividade durante a semana. Então, é nisso que a gente vê o quanto que ainda esse tipo de atividade é predominantemente feminista. Para a gente ter uma noção melhor disso, eu queria que você desse uma visão, o que mudou no panorama da família, vamos dizer, nos últimos 50 anos? Como era a família 50 anos atrás e como é a família hoje? Como é que são essas famílias? Bom, depende da classe social que você se refere, né? Quando a gente fala de família ou qualquer outra, enfim, dimensão da realidade, a gente tem que pensar na diversidade. Na diversidade. E na desigualdade. Sim. Então, essas coisas, as mulheres sempre trabalharam. Essa história de que a mulher ingressou no trabalho, no mercado de trabalho, quando não tinha mercado, quando você era mulher de um colono de uma fazenda de café em São Paulo, você trabalhava também, você não era contada como empregada, você era um membro da família não remunerada. Então, se você for considerar isso, as mulheres sempre trabalharam. Principalmente as mulheres das camadas populares e as mulheres das classes altas, porque são eram sempre as mais educadas. A mudança foi na tal da classe média, dos tratos intermediários, que eram tendencialmente conservadores e que as mulheres não tinham especialidade. Então, no interior, por exemplo, no interior do Brasil, desde o Nordeste, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, essas mulheres de camadas médias, elas eram funcionárias públicas, funcionárias da coletoria. Ou professoras. Ou professoras, sim. Aquelas que faziam curso de especialização, já eram mais educadas, mais especializadas, elas iam para ser diretora de escola. Hoje em dia, quando eu fiz o meu doutorado, a pesquisa foi feita em 1977, portanto, tem quase 40 anos, a gente encontrava mulheres com curso secundário, com segundo grau, cortando cana, porque você não tinha um mercado de trabalho para as mulheres no interior. Elas tinham que mudar para uma cidade maior, ou para São Paulo, ou para Campinas, para os grandes centros regionais do Estado. Elas cortavam cana com... Hoje eu tenho, conheço várias, por acaso, entrei numa rede, eu tenho ascendência mineira, por um lado, de empregadas domésticas, babás ou outras funções, funcionárias domésticas, que têm o segundo grau completo. Porque elas não encontraram, muitas vezes pela ordem na posição da sequência dos filhos, elas tiveram que segurar responsabilidades que os pais, ou porque haviam morrido, ou porque tinham ficado para trás, não tinham condições de cumprir. Isso é uma coisa que a gente encontra muito até hoje. Quer dizer, a posição da mulher, ela vai depender da posição dela na ordem da família. As mulheres costumam ser poupadas do trabalho mais do que os meninos, as meninas mais do que os meninos. Porque as meninas, elas são, aprendem a ser múltiplas desde que nascem, porque elas ajudam nas tarefas domésticas. E os meninos são poupados. Eu venho de uma família de burguesa, de nove filhos, seis homens e três meninas. Pergunta quem que fazia, ajudava as funcionárias ou a mãe. Eram as três meninas, mas eram três meninas que se profissionalizaram igualmente. Casaram, porque casar era mandatório. Mas, então, os meninos, eles são, de certa forma, mais exigidos. Eu acho que a condição de gênero deve nos permitir perceber desigualdades que nem sempre favorecem as meninas. Sim, sem dúvida. Elas são contraditórias. A realidade não é nunca consistente. Eu queria só pegar esse gancho que você está falando e introduzir o seguinte. Quando a gente começa a ver algumas políticas públicas, inclusive do Estado, na coisa de Minha Casa Minha Vida, mesmo nos programas do Estado de São Paulo, eles davam o título de posse para as mulheres e não para os homens. Porque, vamos dizer, nas classes populares, a chefia da família sempre coube a mulher. A maior parte da chefia familiar é das mulheres. Porque não tem royalty. Por quê? Porque não tem royalty. Porque as mulheres, quando separam, ficam a ver navios. Sim, exatamente. A política do Estado de São Paulo é justamente dar o título de propriedade para a esposa e não para o marido. O governador Mário Covas. Foi do Mário Covas. Lembra bem disso. Quando o título de propriedade da casa era dado para as mulheres e não para os homens. Porque se separavam, grande parte de um, grande número de separação, e as mulheres ficavam sem ter onde morar. Essa política, como é que isso ficou? Acabou? Não. Acho que você quer... Grãos. Ela continua, ela continua reforçando nessa, baseado nessas argumentações de que, primeiro, as mulheres, elas fariam o melhor uso fruto do dinheiro que recebe, se for via alguma transferência de renda. Mas, a proteção da casa e dos filhos caberia a essa... As mulheres, elas estariam muito mais atentas. Mas, de fato, quando há separações, divórcios, os filhos acabam ficando com as mulheres. Então, isso é visto como uma maneira de proteger, garantir uma proteção da mulher ou dos filhos. Só que ela tem um lado perverso também, que acaba tirando, cobrando responsabilidades masculinas e depositando todas as outras responsabilidades nas próprias mulheres. Então, reforça, mais uma vez, uma condição quase que exclusiva das mulheres pela responsabilidade de cuidar da sua família, de ver para onde o dinheiro vai, de olhar para os filhos e a condução do desenvolvimento escolar dos filhos. Porque, na verdade, os programas acabam reforçando isso. São políticas virtuosas, de um lado, e viciosas de outro. A gente tem que aprender que a realidade é... é muito difícil intervenção social. Porque, quando você tem uma intenção de intervenção que vai em uma determinada direção, mas as forças sociais produzem um efeito que é diverso. Isso a clássica sociologia já mostrou com o Max Weber. Sim, sem dúvida. Há alguma diferença? Eu queria que você se tivesse uma comparação, por exemplo. No Brasil, nós temos essa realidade. A realidade europeia é essa, não? É diferente. A responsabilidade masculina na Europa é maior do que aqui ou não? Só como comparação. Tem ideia? Olha, varia de país para país. Porque eu tenho lido, não com frequência, mas que vários homens, por exemplo, têm largado o trabalho na França para cuidar dos filhos. E as mulheres trabalham. Não que seja uma tendência, mas você vê isso em vários relatos. Você tem uma, em alguns países, você tem uma avaliação moral menos desigual entre homens e mulheres com relação a, por exemplo, a questão... A salário, emprego. A salário e a questão, ainda que não sejam salários iguais, nem na Europa, nem na Alemanha. Nem na Alemanha, sim. Mas, do ponto de vista do preconceito com o homem. Eu me lembro de entrevistar homens que lavavam sua própria roupa e põem para secar atrás da casa. Isso, trabalhador rural, em década de 70, no interior de São Paulo. Eles lavavam a roupa, mas tinham vergonha de reconhecer publicamente que eles lavavam a roupa, porque a mulher era igualmente boia fria. Então, ele tinha que pôr para secar lá atrás da casa, que era para ninguém ver que ele estava estendendo a roupa, entendeu? Então, esse tipo de preconceito é menor na Europa, mas não deixa de ter desigualdade de gênero e violência doméstica, até na Escandinávia. Essa é uma constatação que não há território livre. Não, mas você tem uma flutuação, isso você vê no Brasil também, na época dos anos 80, chamada década perdida, que vários homens saíram do mercado de trabalho, quer dizer, ficaram desempregados. Isso dava para anotar nas pesquisas? Dava para ver, dava para ver. As mulheres, o desemprego feminino era muito menor. Então, as mulheres tinham mais chance de ter emprego do que os homens. Os homens tinham que segurar a peteca lá, em casa. Porque, em certo nível social, as mulheres têm o setor de serviços como um escape, como faxineiras, como caixa de supermercado, já é um pouco especializada, telefonista, mas já é mais especializada, mas as terceirizadas de limpeza que nos anos 80 explodiram, as mulheres tinham chance e os homens não. Os homens não queriam lavar chão. Agora, você vai no interior de Minas, os homens estão trabalhando nos teares. Nos teares, você tem mulheres e homens igualmente trabalhando nos teares. Uma atividade tipicamente rural e feminina. E feminina, tipicamente rural e feminina. Depende das condições do mercado de trabalho. O Brasil é muito grande. E na Europa também. Então, você na França, por exemplo, e na Espanha também. A Espanha é mais complicado porque os homens são mais esquentados. O Espanhol é mais... Sem dúvida. Sabe como é que é. Mas na França você tem muito... Na Alemanha também. Eu conheço várias situações, isso são relatado, tem literatura mostrando que os homens são professores universitários e as mulheres são executivas. Quem chega mais cedo em casa são os homens. São professores universitários. Bom, no Brasil, me lembro, quando era menino, que você tinha o marido da professora. Quando a professora ganhava muito bem, não vai para a professora primária, você tinha o famoso marido da professora, que ele não trabalhava, acompanhava. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos já já com o nosso... Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema tudo como antes. Eu recebo aqui nos estúdios da RTB a professora Maria Coleta de Oliveira e a professora Glaucia dos Santos Marcones, ambas professoras do IFIX e pesquisadoras do Núcleo de Estudos da População, aqui, o Núcleo de Estudos da População, Elza Berco, em homenagem à nossa grande mestra, né? Querida, nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema tudo como antes, ou seja, nós estamos falando sobre a segunda jornada feminina. As mulheres trabalham no seu serviço e depois trabalham em casa. É sobre esse tema que eu recebo aqui nos estúdios da RTB a professora Maria Coleta de Oliveira, que é do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e também do Núcleo de Estudos, é pesquisadora do Núcleo de Estudos da População e a pesquisadora e professora Glaucia dos Santos Marcones, também do NEP. Eu queria fazer uma colocação que vocês apontaram no trabalho de vocês nesse estudo da PNAD, né? Porque a PNAD permite leitura de microdados, né? E o bom da PNAD é isso, que você consegue levantar microdados dentro destes números gigantescos anuais que o IBGE nos abastece de informação. Uma delas que é o seguinte, é a linha branca, né? A facilidade de aquisição da linha branca, que é geladeira, máquina de lavar, fogão, micro-ondas, o ferro elétrico já tinha, mas basicamente esses quatro, quatro eletrosométricos, facilitaram a vida das mulheres, entre aspas. Eu queria a opinião de vocês. É real ou não é real? O que a gente vê nos domicílios e o que a PNAD pode mostrar para a gente é que, de fato, o acesso, a ampliação do crédito fez com que várias famílias ampliassem seus eletrodomésticos, desde os menores até os maiores e mais caros, né? Geladeira, máquina de lavar, principalmente a máquina de lavar. Televisão de tela plana. Televisão de tela plana. Celulares. Celulares. Microcomputadores. O que a gente vê nos dados é assim, o aumento dos microcomputadores dentro dos domicílios e também uma ampliação do acesso à internet e tal. Então, essa ampliação de eletrodomésticos no ambiente doméstico diminui o tempo gasto com determinadas coisas. Então, a feitura de uma comida, então, onde você compra congelados, e aí, então, vai lá, cada um vai lá e esquenta. Às vezes, no microondas, a gente ouve histórias nos qualitativos que, às vezes, no microondas serve só para esquentar o leite, né? Vai lá, bota canequinha de leite, mas não vai, não tem aquele processo de no fogão, acender o fogão, botar... Então, lavar a roupa, por exemplo, é uma das questões que diminui o tempo gasto, porque você tem que separar a roupa, continuar, deixar de molho e tal, mas isso é feito de uma forma mais rápida do que você ter que gastar o dia inteiro torcendo, lavando, deixando de molho e tal. Então, isso, de fato, tem algum impacto no tempo gasto, mas ainda se continua tendo o gerenciamento dessas atividades. Sim, porque as mulheres, normalmente, às vezes, trabalham, isso é muito comum, trabalhar durante a semana, quem não tem, se são só ela, o marido, o filho, no final de semana que ela vai lavar roupa, ela passa, ela pede o sábado e o domingo lavando roupa de uma família de quatro, cinco pessoas. Agora, o que a gente precisa... Laura, você estava chamando a atenção no intervalo, quando a gente estava conversando, na pesquisa dos anos 70, 77, que foi o levantamento no interior de São Paulo, as mulheres, que eram cortadoras de cana, maridos cortadoras de cana, a família inteira cortadora de cana, elas perdiam um dia na semana para lavar roupa, quer dizer, gastavam, perdiam, que em geral era o domingo, que era a folga, elas ficavam lavando aquela roupa cheia daquela foligem. Foi um dos governadores aí que eliminou essa história de queimar palha de cana, porque aquilo, junto com aquela seivazinha, aquela resinazinha que saía da folha, junto com a foligem da queima da folha, aquilo encarde as roupas e... Cidades inteiras, cidades do interior paulista... Bom, aqui dentro da sala de aula, na Unicamp, era infernal. Aqui na Unicamp, é o entorno... Era infernal. Aqui na Santa Genebra, ela estava toda queimando o cana. Toda queimando. E a gente dando aula com o foliz entrando pela janela. Agora, e mais gastavam, terminavam de lavar na segunda-feira, então os homens iam para a roça na segunda-feira, as mulheres não, e também levar a criança no posto de saúde, que é a função feminina. Isso é função feminina, né? Ah, sim. Isso continua sendo função feminina? Continua, homem. Agora começa, a gente vê na camada média, você vê em consultório de pediatra, uns homens ali, de terno e pasta, né? Com pressa de ir embora. Com pressa de ir embora, claro. Eu acho que é importante a gente mencionar também uma figura, uma figura que aí eu acho que é um impacto maior com relação à distribuição de tempo para as mulheres com tarefas domésticas. É a existência de outras mulheres que possam dividir esse tempo de tarefas. Então, no caso, se não tem outras familiares mulheres, filhas, uma mãe, uma irmã, dividindo o domicílio, a figura da empregada doméstica, a gente viu em várias pesquisas o quanto ela assume um papel importante na equalização das tensões dentro do espaço doméstico. Tensões conjugais. Conjugais de divisão das tarefas domésticas. Claro. Então, isso pode, por exemplo... E as mulheres ficam no pé dos homens. Isso, por exemplo, pode fazer... É o nosso diferencial, por exemplo, com relação à Europa, aos países europeus. Porque eu lembro, assim, em congressos, as suecas levantaram a mão e falaram assim, é, vocês ficam falando que nós temos uma divisão igualitária com recursos de políticas sociais que permitem uma melhor igualdade, distribuição. Só que vocês têm a figura da empregada doméstica que nós não temos. Então, os casais têm que elaborar estratégias. Então, os homens têm que participar, porque senão quem precisa fazer? Se os dois trabalham, os dois cuidam dos filhos, as tarefas domésticas também não podem. Então, é equacionado pelo próprio casal. E isso gera tensões. Perfeito. Eu conheço um casal que morou nos Estados Unidos nos anos 70. Início dos anos 70, fazendo pós-graduação. Ambos. E eu me lembro deles contarem, numa reunião social, moravam em Nova York. Eu também estudei nos Estados Unidos, morei em Nova York. e eles contando que estava, de repente, na biblioteca e era assolado pela ideia de que é preciso comprar manteiga. Isso é bem-vindo ao mundo real. É. Então, não é só uma questão do tempo medido pela métrica, mas é o estresse de você ter que estar vinculado a várias coisas e lembrar que você, antes de voltar para casa, vai ter que passar no supermercado para comprar isso e isso, aquilo que está faltando. Porque era a sua tarefa cuidar disso, do suprimento da geladeira. Então, se você não cuida do suprimento da geladeira, não tem aquilo para comer. Eu me lembro até, tem um outro caso interessante, eu acho que talvez seja de uma amiga que descobre que o marido estava arrastando asa para uma outra mulher. e ela, obviamente, é que fazia todas as tarefas domésticas e fazia dessas tarefas, incluía as compras do supermercado, inclusive as frutas que o marido gostava de comer. E aí ela descobriu, não vou comprar as frutas. Então, passou a não fazer as compras. Ela comprava a bananinha que ela costumava comer, que ela gostava, aquela outra e não comprava. E o marido começou a reclamar, mas não tem isso. É, não tem não. E tal coisa não tem. É, não tem, esqueci. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Parou de arrastar asas. Eu tenho uma amiga também, que provavelmente vocês devam conhecer, que ela foi fazer um pós-doc na Espanha, três filhas, e o marido em casa deixou tudo organizado e tinha um empregado. As filhas ligaram para a Espanha perguntando se foi o papel higiênico, sobre onde é que estava o papel higiênico. Eu falei assim, e as filhas descobriram que o papel higiênico não nasce dentro dos armários, está certo? Nem as filhas, nem o marido, porque como ela, era isto, ela fazia tudo, era uma dona de casa exemplar. Ele nem percebeu que ela saiu. Ela publicava, dava aula na pós, tinha uma dona de casa, e ela cuidava da casa como tudo. Ela foi viajar, todo mundo descobriu que o papel higiênico não nasce dentro do guarda-roupa. Quase que não perceberam que ela foi viajar, porque deixou tudo arrumadinho. Exatamente. Mas quando acabou, perceberam, está certo? Mas nós estamos falando, isso já se você tocou num ponto importante, porque que a questão desse trabalho que a classe média tem, não só a classe média mesmo, que tem classes populares, que essas classes populares também têm empregado. Oferece uma repetição da escravidão, que escravo tem escravo. É uma coisa, no Brasil ainda nós temos ainda uma herança atrás. São todos assalariados, né? São todos assalariados, né? São todos assalariados. Mas é que os europeus ficam meio assim quando a gente fala que tem empregada doméstica. É, mas eles contratam filipinas, portugueses. Portugueses, né? Exatamente. Na Europa, de uma forma geral, está ficando muito caro e é inviável. Aí entra no que você está, que a Glaucia está falando, que os casais têm que resolver, porque eles não têm dinheiro para pagar uma diária, que deve ser 150 dólares, hoje, 150 euros. Então não tem condições de ficar contratando dama de homenagem, essas coisas. Então, e no Brasil, em São Paulo, por exemplo, está se tornando difícil você também ter, você tem as diaristas que estão ficando caras. Então tem muita gente que diz que este é um fenômeno que dentro de 30 anos irão acabar as empregadas domésticas. Aí você vai estar o mesmo problema que você acabou de citar das suéxas. e, pelo exemplo, que vocês deram, a empregada faz essa intermediação. Vocês veem isso no futuro, vamos dizer, a médio prazo? Eu penso que sim, porque hoje você, para você ter uma funcionária residente, não só é muito caro, quanto as pessoas não querem. As pessoas querem o seu espaço de vida, de sociabilidade, e não querem viver na casa do outro, não é? Porque tem restrições. É uma coisa que é interessante se a gente vai para os bairros de classe média, classe média alta, há um certo tempo atrás, a gente via a sociabilidade do empregado doméstico, das empregadas domésticas, era um negócio incrível. A gente pensava, bom, mas são todas pessoas muito comunicativas. é a solidão de você viver num quarto no fundo de um apartamento ou na edícula de uma casa. Então, as pessoas não querem se submeter mais a isso com toda razão. Outras pessoas acham interessante porque estão idosas ou porque preferem voltar para casa só no fim de semana porque moram longe e tal. Então, eu acho que tende a desaparecer em termos, porque, por exemplo, na Europa, na Europa continental, não desapareceu mesmo, grande parte por causa da migração, inclusive a migração do leste, não só a migração asiática, tem uma forte migração do leste, mas a forte migração do leste. Nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, você tem mais migração latina, mas você tem, por exemplo, a região do leste americano, é bastante caro você ter uma diarista. Muitas brasileiras, a migração brasileira para os Estados Unidos se dedicaram ao trabalho doméstico, mas elas rapidinho... A migração brasileira, né? A migração brasileira, como migração guatemalteca, migração de outras nacionalidades latinas, mas as brasileiras, elas são muito empreendedoras, então rapidamente elas fizeram firminhas de limpeza e de tal forma que elas tinham três, quatro pessoas que limpavam a casa e cobrando por hora, não era diária, não. Na Europa ainda se paga por dia, nos Estados Unidos é por hora. Então, a coisa nos Estados Unidos é mais dura do que na Europa. Isso está mudando o perfil no Brasil do trabalho feminino? Esse tipo de trabalho, eu estou dizendo dentro desse empregado doméstico que ainda tem muito no Brasil? Isso dá para perceber que ela está migrando para ser diarista, empresa, e não está ficando mais em casa? O que a gente vê pelos dados da PNAD é que a proporção daquelas que têm ocupações como empregada doméstica, seja com carteira assinada ou sem carteira assinada, é que a proporção entre as mais jovens tem diminuído bastante. Ela parece não ser mais a primeira entrada no mercado de trabalho. Elas estão migrando para outros tipos de serviços, mas é sempre o setor do serviço. É sempre o setor do serviço, mas elas estão migrando para outros tipos de serviços. Mas elas estão migrando para outros tipos de serviços também porque melhora a qualificação de escolaridade delas. Então, a gente tem visto que grande parte das empregadas domésticas ainda é composto pelas gerações mais velhas. Então, as mulheres que já tinham iniciado e já estão nesse trabalho continuam sendo menos qualificadas, mas as jovens não... Eu só queria pegar um gancho que a Coleta falou no primeiro bloco, porque ela está lembrando que tem algumas cidades pequenas do interior que antes a moça tinha o segundo grau e ela ia trabalhar na Coleta de Cana porque era o único emprego que tinha. Ela tinha que migrar para poder procurar outro emprego. Ela tinha que migrar depois. Quer dizer, esse perfil do emprego que nós estamos falando é que o perfil do emprego mudou também. Isso. O perfil do emprego, vamos dizer, nos últimos anos, quer dizer, nós tivemos alguns fenômenos que eles têm que ser ditos. Primeiro, foi uma ascensão real das classes populares. Primeiro, há um universo do salário melhor, com o crescimento real do salário mínimo. Depois, o acesso ao financiamento tanto de imóveis como de eletrodomésticos que não tinha, que passaram a ter que... O perfil da casa deles mudou também. Mudou. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Só que você vai ter que falar no próximo bloco. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje que nós estamos falando tudo como antes, que nós estamos falando sobre a dupla jornada feminina, a dupla jornada de trabalho feminino. E eu recebo aqui nos estudos da RTV a professora Maria Coleta de Oliveira e a professora Glaucia dos Santos Marcontes. As duas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Núcleo de Estudos da População que leva o título da professora Elza Berkó. Tem o nome da professora Elza Berkó. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje que tem como tema tudo como antes que nós estamos falando sobre a dupla jornada do trabalho feminino fora de casa e dentro de casa. E eu recebo aqui nos estudos da RTV a professora Maria Coleta de Oliveira e a professora Glaucia dos Santos Marcontes. Eu tinha cortado a professora Coleta no último bloco. Esse mote do tudo como antes é interessante porque nós há uma tendência quando a gente vai aos congressos e a gente vê os jovens ou as jovens pós-graduandas fazendo trabalhos eu me preocupo muito com isso eu digo sempre para os meus alunos Glaucia está aqui que foi minha aluna trabalhamos juntas desde o seu segundo ano da faculdade não é? Então é uma vida de parceria em que eu cresci e ela cresceu também nós duas crescemos que é a ideia de que tudo começou ontem tudo começou em 2003 todo mundo exato então em São Paulo é uma coisa interessante porque é um estado dos mais ricos do país os paulistas eu sou carioca então eu posso falar tranquilamente via o São Paulo como a locomotiva do Brasil claro que o suprimento de carvão vinha de outro lugar sim mas teve o estatuto do trabalhador rural exatamente dos anos 60 que mudou a configuração da agricultura moderna e a pressão para 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 mecanização ela não vem só da uma questão ecológica da proibição do corte da queima da cana ela implicou em mudanças de técnicas de plantio tecnologias de plantio e tecnologias de controle de pragas e de capim de mato muito radicais quer dizer um aporte de capital na atividade agrícola muito maior mesmo que não se criboi que se plante simplesmente cana e não esteja se plantando soja e eu me lembro que quando eu fiz a pesquisa no interior de São Paulo nos anos 70 77 78 as entrevistas com os fazendeiros e com os arrendadores de terra para plantar cana para fornecer para as usinas eles queixavam do trabalho do preço do trabalho do salário porque aumentou muito o salário porque passou a ter os encargos mesmo com boia fria mesmo com o gato mesmo com a exploração porque antes não tinha era o resto daquele acordo do Getúlio lá atrás não tinha como não tinha uma aposentadoria e você não tinha o velho com direito a aposentadoria então a aposentadoria rural que antecede o tal benefício da prestação continuada de hoje é aquela aposentadoria rural do estatuto do trabalhador rural e isso veio veio se evoluindo e isso foi responsável por uma modernização do país que o que a gente observa hoje é óbvio que é uma evolução nós preferimos não fazer uma mobilidade para baixo nós queremos avançar qualquer país qualquer sociedade qualquer economia e encontra seus obstáculos de de como que a gente está vivendo agora talvez por uma sofreguidão equivocada a partir daí você começa uma mecanização imensa do campo brasileiro tanto que por exemplo foi um desafio a mecanização do sul de Minas por conta das montanhas então você tinha que catar capim com a mão me lembro das entrevistas que eu fiz no sul de Minas mesmo a questão do café do sul de Minas que até hoje é mão porque não tem forma até hoje é mão e pegar capim com a mão também eu costumo dizer que eu faço pesquisa 24 horas até sonhando eu faço pesquisa porque virou virou um modo de vida conversar com as pessoas que é uma delícia sem dúvida a segundo comentário que eu queria fazer e isso dá pra ver na PNAD é o empreendedorismo feminino o SEBRAE hoje pode eu não vi estatísticas mas pode ir lá consultar a maioria das assessorias e consultorias do SEBRAE é com mulheres com mulheres com mulheres são as mulheres que estão lá saindo deixando de fazer bolo na casa da patroa e fazendo o bolo e fazendo o bolo pra vender depois montar uma lojinha ou uma banquinha em algum lugar por exemplo você tem doceiras famosas que tem nos shoppings um agora virou essa coisa de como é que é food truck food truck então tem food truck comida de caminhão e você tem food truck onde é que food truck começa? não é no shopping center em Guatemi ou no shopping center Dom Pedro o food truck começa na periferia na periferia começa no centro da cidade começa na 25 de março as carrocinhas vendendo cana pra chupar vendendo melancia cortada vendendo melhovia no jogo do Corinthians e do Palmeiras tá certo ali em volta isso em geral é empreendedorismo feminino na passeata na volta da passeata ali da paulista então dá pra ver na PNAD os pequenos empreendedores com um funcionário às vezes dois às vezes nenhum às vezes alguém da família isso é feminino feminino isso é muito curioso que os dados do Sebrae são assustadores do empreendedorismo brasileiro ele é imenso ele é gigantesco na micro e pequena empresa de um, dois empregos é muito grande eu queria agora puxar um gancho que vocês falam na pesquisa de vocês que a questão é o seguinte a dupla o envelhecimento que nós estamos tendo o envelhecimento da população quer dizer para 2040 é algo em torno de 23% da população brasileira terá acima de 60 anos e a pirâmide cresceu porque antes 90 anos para cima você não tinha quase que nada você passa a ter 1% da população de idosos nesta categoria de 90 anos e 0,0 alguma coisa a partir de 100 quer dizer e mesmo porque a pirâmide mudou a pirâmide não está mais assim ela está uma pera ela está uma pera ela está uma pera e mais alguns anos ela vai ficar um quadrado vai ficar um retângulo ela vai ficar um retângulo como é que vocês veem o envelhecimento agora? qual que é a visão que vocês tenham do envelhecimento? e a dupla jornada? porque tem muitas mulheres que ela vai permanecer até hoje as mulheres ainda tem uma vida mais longeva que os homens elas cuidam dos filhos e do marido normalmente e depois quem cuida delas eu acho que o primeiro a primeira questão que se coloca tem tudo a ver com essa posição de cuidadora das mulheres porque o envelhecimento então os pais sobrevivem mais os pais os avós das crianças sobrevivem mais aí isso aciona uma rede de mulheres que vai cuidar que tem já tem cuidado de gerações anterior das gerações ascendentes dos seus pais mas não só isso essa geração de avós são avós saudáveis são avós relativamente jovens que sobrevivem estão sobrevivendo mais e que também dão muito suporte de cuidados e atenção para seus filhos adultos e seus netos então aquela imagem que permeia meio que o imaginário daqueles avós velhinhos precisando de cuidados a gente tem essa população que precisa de cuidados mas a gente tem cada vez mais uma população de jovens avós e que são tão ativos e que cuidam e ainda assim são pessoas importantes na manutenção de cuidados sejam financeiros ou afetivos das suas famílias mesmo que não morem no mesmo domicílio perfeito né então assim a quantidade de relatos que nós ouvimos no cotidiano de avós que estão ali avós e bisavós inclusive que estão ali os filhos adultos estão no mercado de trabalho os avós ainda também estão no mercado de trabalho e ficam ali montando estratégias para uma dinâmica mais ampliada de família então o processo de envelhecimento da população também vai ser um desafio de como as famílias vão estar equacionando essas essas diferentes demandas de cuidados seja de cuidados de fato de saúde de debilidades físicas que podem aparecer mas também da grande atividade que as pessoas têm nos seus cotidianos as crianças têm uma vida diária tão agitada intensa quanto qualquer outro adulto mesmo porque nós não temos políticas públicas como outros lugares tem crianças o dia inteiro na escola nas escolas públicas nós não temos pouquíssimas escolas públicas que tem o dia inteiro que as mães vocês estavam citando o exemplo do sueco ele vai porque o filho fica o dia inteiro na escola os dois podem trabalhar mas hoje já está mudando isso já está mudando com as escolas em tempo integral ainda muito pouco muito pouco muito pouco e eu me lembro eu me lembro eu trabalhei na prefeitura na gestão do prefeito Mário Covas e eu trabalhava na área de habitação e desenvolvimento urbano naquela época eu não era da Unicamp eu era da FAO ah, você era da FAO FAO USP depois é que eu vim para a Unicamp e uma das minhas funções eu era chefiava a assessoria de desenvolvimento urbano no gabinete do secretário uma das minhas funções era receber delegações do interior não era prefeitura eram delegações de movimentos dos bairros de fazendo reivindicações querendo alterações porque nós tínhamos sob o comando da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano a Companhia de Habitação de São Paulo a COAB e a EMUB Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo então melhorias urbanas e melhorias habitacionais estavam a cargo de empresas que estavam no organograma da prefeitura subordinadas à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e as primeiro os movimentos de bairro eram de mulheres a maioria era mulher tinha algumas lideranças masculinas importantes e tal mas a maioria era mulher segundo elas não estavam mais querendo creche creche tinha demanda por creche mas não era grande demanda a grande demanda era onde botar os adolescentes que tinham só um período do dia dedicado à escola porque já tinha o convênio com a OIT o Brasil já não podia permitir permitir o trabalho a partir de 14 anos de 14 anos e essa garotada não tinha o que fazer ficava à mercê ficava em casa à mercê na rua com os grupos de pares que enfim se estudou tanto nos Estados Unidos isso nos anos 50 mas a droga com uma realidade completamente diferente do que aquela realidade que outros países viveram então a reivindicação era tempo integral quer dizer era eu me lembro que isso chegava na Secretaria de Promoção Social e chegava na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e eu acho que nós demógrafos brasileiros custamos um pouco a perceber a rapidez do processo de mudança demográfica no Brasil porque foi muito rápido foi muito rápido foi muito rápido mesmo se a gente considerar países do chamado Sul e você desconsiderar a China que teve uma política autoritária que exigiu o filho único ou a Índia que esterilizou em troca de radinho de pilha assim mesmo e guarda-chuva e guarda-chuva o Brasil foi dos países que teve uma mudança mais rápida e a mudança foi do controle do número de filhos e aí tem as várias teorias aqueles dizem que as mulheres querem viver um outro tipo de vida querem perseguir carreiras mas também as mulheres não podem ter tanto filho porque a sua logística é complicada porque ela não tem se ela perde uma ajuda profissional de uma outra mulher ela não tem a ajuda masculina quer dizer você não tem essa divisão então você ficou com uma família eu me lembro de ter escrito isso em 1990 está publicado em francês num seminário em Paris em que eu dizia que a proteção social da família e todos os governos depois da ditadura e mesmo durante a ditadura tomaram a família até hoje tomam a família como mecanismo central de proteção social é a família e o emprego se você não tem família e não tem emprego você está ferrado exatamente porque a previdência social ela é vinculada ao trabalho ao emprego formal porque o benefício de prestação continuada ela é grande mas ela pega uma faixa da população e algumas regiões do país em que o BPC é mais principalmente no nordeste uma coisa da agricultura tradicional e você não tem você tem a família meio que desprovida de de por onde correr então as mulheres são especializadas as mulheres urbanas são especializadas em logística sim porque elas tem que buscar o filho levar o filho quer seja empregada doméstica que trabalha o dia inteiro e volta para casa para dormir ela tem que levar o filho na creche buscar o filho na creche ou ligar pelo telefone pelo celular brigar com o marido que ele tem carro ele pode pegar a menina na creche e antecipar porque a comida queimou ela tem que fazer aqui fazer outro jantar para a patroa porque não pode deixar a patroa com a panela queimada enfim qualquer classe social ela vive de logística eu vejo a minha filha e aí os avós são importantes e você cria novos conflitos porque parece que a família é harmonia não eu aprendi da minha mãe que a família é harmonia é tranquilidade não família é conflito é na verdade é o gerenciamento de conflitos é o gerenciamento de conflitos então você tem mais gerações no conflito tem mais personagens nesse conflito com certeza porque você tem as avós na Espanha é impressionante as avós não querem cuidar dos adultos o que você falou é uma coisa é importante quer dizer nós não temos estruturas de políticas públicas no país para um indivíduo sozinho se ele ficar doente um indivíduo qualquer se estou bem ele vai para a rua se ele for para o hospital não tem quem cuide ele precisa todo médico que atende precisa de uma família então nós que estamos chegando em algum em alguns momentos que nem todas as pessoas têm família é uma ilusão acho que o que a coleta está falando é uma verdade e uma ilusão todo mundo tem família não é todo mundo que tem família tem milhares e milhares de pessoas sozinhas aonde que o sistema não é feito para elas seguramente você tocou num ponto que ela não é feita para elas então como você vê na França hoje nós deixamos os olhos para o Brasil quantos velhinhos morreram naquele verão de 2003 se não me engano 2004 que foi que morreram mais de 500 velhinhos lembram disso sozinhos que só foram descobrir depois que os corpos estavam perdendo porque pelo calor eles morreram que foi uma coisa terrível uma vez eu dava um curso na tópicos de humanidades que o IFCH oferecia para a física para a engenharia as engenharias e eu propus entrevistar mendigo era tarefa dos alunos as histórias depois houve várias até o Gabeira tem um programa na Globo News as histórias dessas pessoas são incríveis são histórias de família são histórias de família bom todo mundo sempre olhava e estava na literatura francesa os clochards debaixo das pontas e aqui nós temos os nossos clochards nós temos os nossos clochards ali debaixo do minhocão o minhocão é um grande exemplo São Paulo e Campinas é a mesma coisa debaixo do terminal central você tem os nossos clochards todos jogados e o sistema não os acolhe essa que é a grande verdade infelizmente nosso tempo terminou eu queria agradecer imensamente a professora Maria Coleta de Oliveira e a professora Glaucia do Santos Marcontes por terem vindo aqui ao nosso Palavras Cruzadas e falar sobre esse tema tudo como antes as mulheres e a sua dupla jornada pouco mudou do século XX para o século XXI muito obrigado a você e até o próximo Palavras Cruzadas Música Música Música